Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou trazendo o gameplay de jogo de smartphone. Vamos jogar pela primeira vez. Rival Kings Rise of Heroes, gente. É um jogo de estratégia multi-online, né? Vai online. Vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Coloque aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. E vamos jogar então a Rival Kings. Gameplay pra vocês com muito carinho. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?